Uma defesa não foi suficiente para podermos montar o quadro desta semana. Pedro Bianchini da CBF não economizou nas defesas para aparecer por aqui. Uma verdadeira sequência espetacular que colaborou na goleada do time gaúcho sobre o São José. E ele ainda contou com a sorte no último lance. É por isso que ele leva o prêmio de defesa da rodada desta quarta semana da LNF.